Crianças e adolescentes livres de doenças crônicas não fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus, mas todos estão em isolamento, não podendo estar perto dos amigos e dos colegas, evitando as brincadeiras na rua, a ida ao parquinho e muitos sem poder desfrutar daquele abraço dos avós. Uma inesperada mudança na rotina, uma mudança de rotina brusca e como lidar com a saúde mental desta geração. Fomos conversar com as doutoras Ana Sandra Fernandes, que é presidente do Conselho Federal de Psicologia, e a Ana Caroline Brito, ela que é neurocognitivo comportamental, para sabermos como cuidar das nossas crianças. Acho que a primeira coisa importante é conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, chamar todos para conversar em família, fazer um processo de escuta, compreender o que está se passando, quais são os medos, quais são as angústias, as preocupações da criança, do adolescente, envolver tanto as crianças quanto os adolescentes no processo de organização das novas demandas da família, da casa. A rotina mudou, de repente pessoas que saíram para trabalhar estão em casa o dia todo, as próprias crianças vivendo um processo de muitas perdas, perderam a sua rotina, aquele espaço físico, quando elas brincavam todo dia, que era a escola, aquela relação mais próxima do contato, do afeto com seus amigos, às vezes perderam o contato, o afeto, o toque com os avós e com esportes, com outras coisas, com a possibilidade de correr e de brincar com os amigos, às vezes na rua. Então, a gente tem aí também um processo de perda significativo para as crianças, e aí nós adultos, os pais, as pessoas que estão no entorno, precisa fazer essa escuta, o acolhimento dessas demandas. A gente que atende, que trabalha com o público infantil, sabe que é um público que ultimamente tem uma demanda muito alta. Os pais vêm percebendo cada vez mais cedo essa necessidade de buscar ajuda. E está tudo bem pedir ajuda. Tem muitos pais que quando a gente vai fazer aquela primeira conversa, entender um pouquinho o que está acontecendo, eles se sentem realmente culpados, eles sentem que fracassaram porque vieram pedir ajuda de um profissional, o que não é verdade. Nenhuma criança vem com o manual de instruções. Se agora, durante a quarentena, o seu filho não consegue acompanhar nenhuma atividade a dele, não consegue ficar parado, ele está pulando pela casa, derrubando tudo, pintando e bordando. Isso não faz de você uma mãe ruim, isso não faz de você um fracasso, não faz de você uma pessoa que eu não sei criar meus filhos. Nenhuma criança nasceu com o manual de instruções. Seria maravilhoso se tivesse nascido, né? A ajuda de terapias online está em evidência e aqueles que podem têm usado a tecnologia como aliada. Mas e aquela criança e adolescente que não tem acesso às plataformas digitais? Qual o conselho? É muito importante considerar que a gente vive num país também com muitas desigualdades e que essa situação de pandemia não atinge da mesma forma todas as pessoas. A gente tem muita criança e muito adolescente que estão profundamente impactados por fatores socioeconômicos e que, nesse momento, o sofrimento que se impõe a essas crianças é ainda maior. Então, um apelo aos profissionais de saúde, às organizações municipais e estaduais e os meios assistenciais de cuidado para que possam garantir a essas crianças e esses adolescentes o acesso aos recursos necessários para que eles possam continuar as suas vidas, as suas rotinas. Enfim, acho que é muito importante a gente considerar que essas desigualdades produzem um impacto muito grande. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão